Música Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão e Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia, Maíta! Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Hoje nós vamos trabalhar fortalecimento de perna, tá? Aqueles músculos, aquela região, que toda mulher quer definidinho, durinho, ok? Separei três sequências de agachamento pra vocês, tá bom? Lembrando que agachamento você não trabalha tronco, tá? Toda vez que as pessoas vão fazer agachamento, às vezes tem a intenção de fazer isso daqui. Não pode, tá ok? Vocês vão jogar o peso pro calcanhar, perna, quadril, ok? A perna vai ficar um pouquinho pra fora do seu quadril e desce, sobe. Música Vamos agora? Eu quero 15 repetições dessa. Vamos lá? Desceu. Um, dois, três, alivinha um pouquinho, porque deve tá doendo a bichinha aí, né? Separou as pernas pra fora do quadril, peso pro calcanhar, três tempos. Desceu, segura. Um, dois, três. Sobe em três tempos. Um, dois, três. Subiu, encaixou. Desceu. Um, dois, três. Subiu. Um, dois, três. E encaixou. Desceu. Um, dois, três. Um, dois, três. E encaixou. Descanse e vamos pro próximo agora, gente. Agora nós vamos fazer o afundo, ok? Vamos trabalhar uma perna de cada vez. Vamos jogar a direita pra trás, tá? Joga bem lá atrás, pra evitar de na hora que você descer o seu joelho, não passe o pé da frente, ok? Então, afundo, você afunda. Desce com a perna de trás, ó. A sustentação está na perna da frente. Eu quero 12 repetições em cada perna, ok? Vamos lá? Desce. Um. Dois. Três. Quatro. Se perder o equilíbrio, começa de novo. Cinco. Seis. Sete. Eu preciso que vocês executem essas três sequências que eu passei de agachamento e afundo, tá? Os três juntos. Dando um intervalo de 30 segundos de uma pra outra, tá bom? Sempre que possível, por favor, tenha o acompanhamento de um profissional. Caso não tenha, siga passo a passo do que eu ensinei no vídeo, ok? Valeu, gente. Meninas, muito obrigada por mais uma vez, por esse programa. Maíta, pelo convite. Sempre que precisar, é só chamar. Estamos às ordens. Gente, bom sábado. Tchau, tchau. Valeu.